Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital. Mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PCRJ, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. No contexto do Microsoft Excel, analise a fórmula a seguir. Igual a 1 mais cifrão B, cifrão 2, acento circunflexo, cifrão C2. Considere que a célula B4 de uma planilha contendo a fórmula acima tenha sido copiada e colada na célula D5. Ao final da operação de copiar e colar a fórmula na célula que recebeu, a cópia será... E aí vem a letra A, B, C, D e E com diversas opções ali. E aí, pessoal, sobre o que assunto é esse dentro do Excel? Pois bem, esse assunto são as referências relativas e absolutas. Aqui ele apresentou uma determinada fórmula, mas ele nem deseja que vocês resolvam essa fórmula. Porque essa fórmula seria o valor da célula A1 mais o valor da célula B2. E esse acento circunflexo significa exponenciação. Quer dizer, o que vem antes do acento circunflexo é a base e o que vem depois é o expoente. Como numa precedência dos operadores, se a gente fosse resolver o cálculo dessa fórmula, eu teria que ter a planilha com os valores para substituir A1 pelo valor que está na célula A1, B2 pelo valor que está na célula B2 e C2 pelo valor que está na célula C2. E aí eu faria primeiro a exponenciação e depois a adição. Isso seria se ele tivesse apresentado uma planilha com os valores. Mas não é o que ele quer. Ele simplesmente pediu o que acontece se eu copiar essa fórmula que está na célula B4 com o comando copiar com o famoso CTRL-C e depois colar na célula D5 com o famoso CTRL-V. Então o que acontece lá na célula D5 quando eu copiar e colar essa fórmula aí da célula B4 para D5? Como é que ela fica? Então ele não quer o resultado da fórmula, ele quer saber que fórmula vai aparecer na célula D5. E aí é que vem o assunto das referências relativas e absolutas. As referências relativas são aquelas que não têm cifrão. Nesse caso aqui A1 é uma referência relativa, não tem cifrão nenhum. E essas referências relativas, elas se alteram de acordo com os deslocamentos de linha e coluna quando eu vou copiando e colando, quando eu usar o comando copiar e colar. Portanto esse A1 aqui, por não ter cifrão, é referência relativa e se altera quando eu copio e colo. Já as fórmulas que são chamadas de referências absolutas, que é nesse caso a cifrão B, cifrão 2, as referências absolutas, elas têm um cifrão para coluna, nesse caso o cifrão B, e um outro cifrão para linha, nesse caso o cifrão 2. E essas referências absolutas, essas que têm cifrão, elas não se alteram, elas ficam iguais. Não importa para onde eu vou copiar e colar. Agora, existem também as chamadas referências mistas, como é o caso aqui, cifrão C2. Nesse caso tem um cifrão para coluna C, portanto essa parte é absoluta e esse cifrão C não altera de jeito nenhum, mas não tem um cifrão imediatamente antes da linha 2. Percebe? Não tem cifrão imediatamente antes da linha 2. Então quer dizer que esse 2 é relativo, por isso que essa é uma referência mista. Tem cifrão C, que é a parte absoluta, e tem o 2, que é uma parte relativa, porque não tem cifrão antes. Então esse 2 pode alterar se houver deslocamento de linha ou coluna. E aí alguém agora, nesse momento, está me perguntando, professor, mas como é que eu resolvo isso lá numa prova de concurso? Como é que eu vou resolver isso lá no meu rascunho? Vou mostrar no passo a passo aqui. Primeira coisa, tem que identificar qual é a célula original. Percebe que a célula original é B4, essa fórmula foi digitada na célula B4. Então vamos separar aqui no nosso rascunho que essa fórmula foi digitada na célula B4. Depois vamos anotar que fórmula foi digitada na célula B4, que é justamente essa que ele está passando aqui. Então na célula B4 foi digitada tal fórmula. Depois temos que identificar para onde ele copiou e colou. Observa que ele está dizendo que copiou e colou para a célula D5. Então vamos anotar aqui embaixo que ele copiou e colou para a célula D5. Próximo passo, vamos verificar qual é o deslocamento de coluna. Então nós vamos pegar aqui a coluna B para a coluna D. Só coluna, só letra por enquanto, certo? Qual é o deslocamento da coluna B para a coluna D? É 2, B, C, D. Nós temos dois deslocamentos de coluna. Agora vamos identificar o deslocamento de linha, que é a parte que tem número. Linha 4 para linha 5, quantos deslocamentos de linha? 4 para 5 temos um deslocamento de linha. Perfeito. Fez isso, identificou que temos dois deslocamentos de coluna, um deslocamento de linha. Agora vamos pegar e construir a fórmula aplicando esses deslocamentos quando a parte for relativa, quando não tem cifrão, porque se tem cifrão é a parte absoluta e aí fica igual. Então observa, esse A aqui não tem cifrão, então é relativo, tem que verificar o deslocamento. Coluna A, quantos deslocamentos de coluna? Dois deslocamentos de coluna identificado. Então A com dois deslocamentos de coluna vira a coluna C. A, B, C. Nós estamos aplicando dois deslocamentos de coluna relativa. Linha 1, não tem cifrão, é relativa. Quantos deslocamentos de linha? De linha foi só um deslocamento identificado. Então 1 mais 1 vai dar linha 2. Perfeito. O A1 vai virar C2. Vamos continuar. Cifrão B. Ah, o professor deu uma dica. Se tem cifrão fixa, fica igual, congela, não altera. Tendo cifrão não altera. Então se não altera, nem vou ver deslocamento. Cifrão B vai continuar sendo cifrão B. E cifrão 2? Tem cifrão, não altera de jeito nenhum, o professor falou. Então cifrão 2 vai continuar sendo cifrão 2. Bem, aqui vem o acento circunflexo, que é exponenciação. Cifrão C. Tendo cifrão não altera. Então cifrão C continua sendo cifrão C. Mas esse 2 não tem um cifrão imediatamente antes. Então esse 2 é relativo. Aí tem que verificar o deslocamento. 2 com 1 deslocamento de linha. Professor, por que está pegando deslocamento de linha? Porque é linha 2. A linha é número. A letra é coluna. E aí quantos deslocamentos de linha? 1. Ó, 4 para 5, 1. Então 2 com 1 deslocamento de linha. 2 mais 1 vai dar 3. Está aí. Essa fórmula que está aqui na célula D5, que vai aparecer quando ele copiar e colar. C2 mais cifrão B2, mais cifrão B, cifrão 2, acento circunflexo cifrão C3. Vamos achar essa fórmula onde? Aqui na letra A, igual C2, mais cifrão B, cifrão 2, acento circunflexo cifrão C3. Essa já é a resposta e o gabarito da questão. A letra B. Como é que facinho vocês identificariam que a letra B está errada? Porque se tem alguma parte que tem cifrão que mudou, está errado. Era cifrão 2, aqui virou cifrão 3. Nem preciso olhar o resto, já sei que está errado. Porque o que tem cifrão tem que ficar igual. A letra C. Onde é que está o erro? De novo, ó. Aqui era cifrão B e aqui virou cifrão C. Já está errado. A letra D está onde? Aqui era cifrão B e aqui virou cifrão D. E a letra E. Cadê o erro aqui imediatamente? Eu não estou dizendo outros erros, estou dizendo de forma imediata que aqui era cifrão B e virou cifrão A. Além de cifrão 2, virou cifrão 1. Percebe que se vocês perceberem que tem uma parte que tinha cifrão e essa parte alterou, já está errado. Porque a parte que tem cifrão, quando eu copio e colo, é a parte absoluta. Essa fica igual, não altera. Então até por eliminação, daria para facilmente chegar na resposta que era a letra A de América. Sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta da questão. Certo, pessoal? Mais uma questão interessante resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PCRJ, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!